E aí 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 Ah não velho tá com trem na cola Pelo que eu tava longe Eu preciso chegar Sem repuxa E aí 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 Não vai ver por cima E aí Tá vendo naПрidinha dele se pelou Não leva não né E aqui só Isso é burro Ai .'' Keeping '' какой panice' ''bora'' ''ovolasha'' ''oovolasha'' Ele pega ''suba'' Nossa, eu até pirulheta! Não, gatito é casa. Puxa, eu não tiro. Que sabe. Ah, eu já fui defender! Meu, gatito, ele é muito bom. Ele sabe atacar e defender, não é igual frota. Vamos fazer conta. Mas tá de boa, tá de boa. Um pontão de bola fica tranquilo. Quase o que será. Quase o tetão da foder. E não pegou conta, eu já tô pegando. Porra, fome! E tem um fome aí, que chato! Eu ia chutar logo pro gol. Eu ia dar golaço, mas o cara tira. Eu não sei se dá logo. Só segura. Segura, que gatito é salvo. Segura, segura, segura. Chega perto. Chegou! Não! Não! Isso! Tá um ragatito! Isso aqui! Ele vai estar tão moleque. Nossa, a gente tá muito boa. A gente tá muito boa. Deixa no time dele. Deixa no time dele. Não come pra cá, não. Me entra pra cá, não! Eita! Eita! Olha pra cá, acho que é porque. Só segura, só segura! Não deixa para gol. Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não! Vamos, vamos, vamos já! Vamos, vamos já! Vamos fora! Ae! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Ae! Foi que embora! Foi que embora! Ah, entendi! Falei! Foi que eu ia me arruinar! É que eu tô meio ruim, né? Deixa eu aceitar, pelo menos! Um filho do cara, sério! Melhor filho, eu achei que tava lá na Sulíça! Mas tá um filho tão bom! O meu tá tão estável mesmo! Como isso? Está vã, muito estável! Inestável, né? Inestável! Ela… sou eu! Gatita Uhul Bora se divertir aqui no quarto Chega, sou o time vermelho Ah, velho, a tita é do time azul Sou do vermelho Gatita é do time azul Oh, velho, a tita é tão bom Uhul Tá reservado, não entraram Oh, velho, esses caras aqui tem um número Afinal, é bem Eu tenho certeza Ih, a tita é do outro A tita é do outro time, velho A gente tá pegado Meu Deus A tita é do outro time azul Eu acredito que deve estar na vida Se tivesse na vida, se tivesse na vida Eita Ah Ê A tita é do outro time azul A tita é do outro time azul A tita é do outro time azul Eita, chegou pra cá Seguindo É, tá só perto Ai 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 Isso Boa, enfim Vou ter uma defesa Mas não perdi, pelo menos, que posso eu Eita, me deram uma lata Eita! Não, 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 se dá pra cá Nem vinha gatito, nem vinha, nem vinha Quase Quase Eita Não, agora eu nunca sou Não, não Não, não, para o cara Ficou preso aí comigo Cadê? Estão bonjando Eita Lapada seca Deixa a mão, deixa a mão, deixa a mão Eu vou pra cá Ixi 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 Ah, se eu der xixu Ah não, agora eu tenho trocação Eu tenho trocação Eu tenho trocação Eu tenho trocação Não, acho que vou para aqui Já vou para aqui Também deixa a pé Vai ver Obrigada, é um bocô! Olha o bocô tão lindo, olha que beleza! Olha o bocô! É tão lindo esse bocô! Lá tá da serra! Ah! Aê! Lá tá da serra! Ah não! Prepara! Prepara! Deu! 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 Aê! Dois dedos! Deu! 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 É que bom! O cara chupa do nosso time! Ó! Foi golaço! Na moral! E o cara ali... Ah não! O cara não é bom! Eu também sou! Estou na verdade! Aê! Chutejar! 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 O cara tava com a bela no... Na cabeça! Pá! 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 Não! Deixa eu ver esse reflete! E... Ah! Os cara! Nossa, vA! Deu um puço! Pá! 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 Pá!dem! Ah! A vermelha vai ganhar de boa! E eu levava pra virar . É ótimo, eu vou colocar o que eu conheço desse jogo aqui, como é que eu tenho que chegar aqui? Como é que você consegue? É maconha. Ui! Ah não, que ganhinho, ganhinho. É maconha. Só segura, 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 segura. Só segura, deixa no último deles. Deixa no último deles. Ai! Ah velho, esse braço vai sair de novo. Ah, quase quebrou. Ah, quase quebrou. Eu tava ali e eu tomei. Vai! Calaços! Ai, assistência! Opa, porra! Ai, que golinho! Ah, assistência é... Não, só me deu assistência. Eu sou boa assistência também. Muito bom. Assistência é mole. Nha! 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 Tá! Pega! Deixa no... Te... Me... Dei! Ah! Vai lá. Vai dar noooow! Ah! Vai dar nooooow! É problema dele, já deu? É impossível dar 3, 12, 4 segundos. Vocês conseguiam mesmo? Tem que ser... Cada cor... Não. Tem que dar 3 gols. Isso, 4 segundos. Se alguém conseguisse É, não é não Não é tudo bom Tá bom Tá bom Tá bom Tinha boa Não já Então, né Muito bom Isso aí Esse jogo é muito bom, Rocket League Perfeito Então, gente, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho Faça todas as notificações Comprar nosso vídeo E se inscrever no canal Tchau 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 Tchau